Muita gente está jogando pedra sem saber, sabe? É muito chato. Graças a Deus, cada um que joga pedra tem 10 a defender. Sim, claro. Nas redes sociais, ontem eu fui dormir às 5h30 da manhã. Eu li todos os comentários, todos, não faltou um. Meu Deus do céu. E você está falando jogar pedra por quê? Foi uma terapia para mim. Ué? Por que você falou que existiam pessoas jogando pedra? É porque, assim, deixa eu contar o porquê que eu não fui no velório. Para quem não sabe direito, eu vou explicar. Quando eu recebi a notícia, era mais ou menos meia-noite 5, meia-noite 10, que um amigo meu me ligou. Aí eu pensei, cara, minha mãe, é só eu e ela, minha mãe. Minha mãe é de idade. Minha mãe é 7 anos mais velha que meu pai. Eu falei, eu não vou acordar minha mãe na hora dessa para falar, mãe, aconteceu isso. Aí eu perco um, vou perder dois. Sim. Aí eu falei, vou poupar. Deixei a minha mãe acordar. Quando a minha mãe acordou, eu olhei para ela assim, mãe, a notícia é muito ruim. Eu falei, senhora, ela só olhou para mim, gente, cuidado. Aí eu falei, aconteceu. Aí, na mesma hora, eu falei, mãe, eu vou nem que seja a pé. Eu dou um jeito. Aí eu comecei a ligar para quem eu conhecia. Aí eu peguei, liguei para esse amigo meu. Por que ele me ligou? Porque ele conhece todos os cantores aqui de Goiânia. Ele é amigo dos caras, todos. Eu falei, Zé, pelo amor de Deus, me ajuda. Vê se alguém está indo para São Paulo e me dá a carona, porque de ônibus não dá tempo. Não dá tempo. Eu estava tão voado que ele olhou para mim e falou assim, Flávio, tem voo comercial. Eu falei, Zé, me deu branco. Nem isso, eu não estava lembrando. Aí eu liguei para o aeroporto. Falei assim, olha, o último avião que saiu para Goiânia é em torno das sete horas da manhã. E eu estava ligando para o Zé, era mais ou menos oito e meia para nove. Tinha perdido. Aí eu falei, Zé, não dá, não dá. O Zé Grahão, que é um amigo meu de muitos anos, ele falou assim, Flávio, eu vou ligar para todo mundo. Aí ele ligou e ninguém atendeu. Aí eu falei assim, Zé, será que eles estão sabendo? Não, sabendo, tá. Aí ele lembrou. Flávio, agora que eu lembrei. De quarta a domingo, não tem ninguém em Goiânia. Estão todos fazendo show, cara. Isso é verdade. Aí eu falei, cara, lembrei ontem à noite, antes do programa da televisão, eu estava assistindo justamente a live ao vivo da Maraísa. Da Mayara e Maraísa fazendo show. E sempre que eu vejo elas ao vivo, eu acompanho. Eu amo aquelas meninas. Sim. E eu assistindo, tal. Aí começa o letreiro, eu dou um jeito de tirar para mim ver o show. Então, eu nem... Eu não vi os letreiros também. Sabendo que eu estava pegando. Aí eu falei assim, nossa, é mesmo. Teve o show da Mayara e Maraísa ontem. Falei, caraca, né, velho? Terça, quarta-feira, esse pessoal fazendo show. Olha que coisa boa. Aí tá, ele falou assim, cara, não tem ninguém aqui. Aí eu peguei e falei assim, cara, eu conversei com o Borinho. O Borinho, ele é empresário do meu tio, o Ralf. E ele é músico do Amado Batista. Sim. Aí eu, como o Borinho tinha muito contato com o Mepenco, muito contato comigo, eu falei, Borinho, liguei para ele e falei assim, cara, eu estou precisando de falar com o Amado. Eu me passo o celular dele, porque eu nunca pedi telefone de ninguém. Certo. Aí ele perguntou, não, passo. Ele não perguntou o que que é. Aí eu mandei uma mensagem para um áudio para o Amado. Ele me retornou na mesma hora. Ele falou assim, claro, infelizmente eu não estou em Goiânia. Eu estou no show, acho que é no Mato Grosso. Você não conseguiu chegar mesmo. Aí o Borinho retornou. Retornou e falou assim, cara, o Amado é do meu lado. Se eu tivesse falado, a gente ia afastar. Eu estou viajando, cara. Meu Deus, não houve jeito. Aí ele falou assim, como é que você faz? Eu peguei na hora, bem aquela... Aí eu peguei e falei assim, Borinho, é porque não é para ir. Porque eu tive pouquíssimos momentos no meu pai.